Fala aí galera Nightwolf aí mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Baldur's Gate 3 e pessoal vamos lá ó lembra daquela parte aqui ó e eu joguei de novo tá aí realmente era um bug por quê porque quando você derrota todo mundo aqui continua lá em cima não sei como é quem está ao redor ele consegue ver que você está cometendo um crime então é um bug ali então ele você tem que derrotar eles e já descer correndo tá ligado ao que eu fiz esse com todo mundo voltei lá com as talhas de pouquinho em pouquinho para pegar os itens e sair de lá bem fiz algumas coisas aqui aqui também off tá nada fora da gameplay que vocês vão perder né para quem está acompanhando aí de maneira séria é terminei de ler o livro aqui ó isso aqui foi uma dica de um inscrito obrigado né tinha até esquecido desse livro terminei de ler ele com gale e peguei essa olha essa habilidade que esse livro dá cria quatro carniçais que lutam ao seu lado olha só mas o que lembra daqueles livros que a gente pegou aquelas magias lá no onde foi aqui ó na torre do mago olha as magias que eu aprendi também foi uma dica de um inscrito que eu estava esquecendo de fazer isso mano aqui ó o mago ele pode aprender magia né vocês estão ligado né então eu peguei e aprendi com o gale essa aqui o que é extremamente roubada é como se fosse um míssel mágico só que muito 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 mais forte mano e também aprendi cadê essa aqui ó destronar dilacer a essência de um inimigo puxando fios da trama ao resistir o todo o alvo ainda sofre metade do dano teste de constituição tá essa aqui é não tem teste e ela pega sem por cento mano tipo mesmo míssel mágico é muito roubada cara a magia mais roubada que eu vi no jogo até agora mano é muito muito forte isso aqui essa magia que é uma das minhas preferidas de mago de mago muito forte tá e é isso então essa aqui nova recupera uma nível 5 vai opa mais um então nível 3 a nível 1 tudo bem aí galera ó mais o que que eu fiz aqui em off para gente adiantar eu coloquei de volta esse cajado, que já estava nele. Eu acho que é melhor, né? É, sobre aprender magia aqui, eu acho que quase nada aqui vale a pena, tá? Do que eu não aprendi. Ó, tem mais uma aqui, ó. Eu não sei como que eu peguei duas e da onde eu peguei essa aqui. Pergaminho de parede de gelo, também é muito forte. Essa aqui até que a gente poderia aprender. Não sei. Vou pensar. Aí aqui, deixa eu ver. Ah, coloquei esse chapéu no Knight. E o do Knight foi pra ele. Tá? O portador tem dois, mais dois no teste de resistência contra magia e mais um no teste de constituição. Ok? Deixa eu ver. Eu acho que foi isso. Beleza. Vamos então continuar, mano. Bem, vim pra cá, ó, nessa nova parte da cidade. A gente tem duas missões aqui, ó. investigar o assassinato, tá? Tem a missão também do Astarin aqui, no palácio de Sazar. E eu mexi em uma vigília de aço que estava desmontada no meio da rua e atualizou uma missão pra mim. Essa aqui, ó. Encontre a fundição da vigília de aço. Isso aqui entrou? Cadê? Aqui, ó. Obtenha a pedra de Netaryu de Gortash. Aí, abriu essa missão aqui, ó. Que são duas possibilidades, né? Então tem essa aqui agora, ó. Descobrimos que os vigias de aço estão sendo montados na fundição da vigília de aço perto dos cais da Cidade Baixa. Tá? Então, se eu não me engano aqui, essa área aqui que eu entrei, ó, é a Cidade Baixa agora, tá? Me parece. E é grande, hein, mano? É... Então, hoje... Ó, essa parte aqui eu ainda não vim. A gente poderia terminar aqui, né, primeiro. Antes de vir pra cá, mas vem aqui, ó. Que tem um assassino aqui, ó. Cadê? Persigo o assassino em série. Mas entra aqui primeiro. Entra aí, então. O baile cintilante. Posso pegar? Algumas coisas eu posso pegar. Ah, tá fechado. Carniçal? Você acabou de me chamar de Carniçal? Uau! Diamante negro, diamante, jacinto, safira, pérola. Da hora, né? Deixa eu vender o lixão do último combate. Rapidão, molecada. Pronto. Vendi algumas coisas aqui, né? O que precisava. Sobe aqui pra gente ver como que é aqui. Bem louco, né? Ele vende equipamento instrumental. Legal, hein? Caixinha de música, gibão simples. Obrigado por vir para a minha pequena empresa. Espero que você tenha um maravilhoso dia. Bem louco, mano. O baile cintilante. O baile cintilante. Então, é aqui, ó. O que é esse cara aqui batendo, mano? Figo? Que mata toda essa, moleque? Meu estupido pai faz me vender esses chate-rags. Pílico. Se você quiser um, é frio. Funciona muito como papel de toalete se você for sair. Lol. Da hora. A Siri aqui. Ah, envelheceu? O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara? Galera, é aqui, tá? Muito cuidado. Tem uma porta ali. Oxi. Achei que era uma mulher, mano. Tem um cara ali. Opa. Ué, eu não tinha matado esse merda? Opa. Razor, escorna, nail files. Tão muitas cortes que não podia fazer. E ainda, tão forte. Mas então, quem é eu para descer os deus dos destinos? For we are celebrating, Master Figaro You have the delicious honor of being my crowning achievement Your body is my ultimate gift to my lord, Ba Together, we shall transcend I respect to paralyzing your enemy, makes it easier, but a monologue? Sério? Tente Daora Puts Desaprova Mas deixa ele matar o cara Eu sou burro Mas não entendi, mo Tá, mas será que eu consigo matar ele agora? Time to kill Que porcaria né cara É brincadeira Por que que você não pode se mover? Porque né? Porque será? Caramba Peraí É aliado? Tá difícil Tá difícil hoje, viu? Vem seu merda Vem que você vai morrer agora Mulecada Sai daqui que vocês vão morrer mano Peraí, é inimigo Por que que virou inimigo esse pessoal mano? Ah Ah Tá Naitão Hum Hum Quer matar esse merda aqui Taca aqui vai, melhor Galen 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 O jogo, aí eu tenho que clicar duas vezes? É isso? Ó galera, vamos lá Só pra vocês verem como isso aqui é roubado mano Olha isso aqui Que? Ah, por causa da cegueira? Será? Ha, não acredito Olha que porcaria Olha essa cegueira que porcaria cara Chato demais né mano Eu acho que nem vai precisar viu galera disso aqui Não pode nem procurar enquanto ele está com um cliente Hum Hum Não vai, vai E A A A A A A A A Ué Ha, ha, ha Bugado cara Muito bugado mano Impressionante Achei que não ia sugar de novo Morde Morde esse médico Isso Puts Que crítico foi esse? Ah é Porque estava paralisado né Para mim Ah, matou ela mano Essa cegueira é Essa cegueira é do caramba E aí Otário E aí Otário Tem um ataque né Será que agora você consegue cara? Toma Sugou muito bem O merda tá aqui Eu quero ver onde ele vai mano É ele Olha onde ele veio Curou Tacou de novo Toma Toma Naitão Esqueci de curar hein mano Boa 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 Ele solou hein Quase né Na verdade Ahn A resistência do alvo Ao dano de fogo Ah tá Então peraí Tem algum óleo bom Para a gente usar aqui Pode usar o óleo da precisão Boa Salvou mano Salvou mano Que sorte ali Vai que pega né Vai que pega né Então uma corinha E aí cara Vai atacar Vai atacar esse merda aqui ó Tchau Otário Foi um prazer Foi um prazer Escorrega não Imune a prostração hein Ótimo Pode passar Pode passar Já era Eu quero ver Eu quero ver o que aconteceu aqui É Aqui ó Sobre oculto balita Quem que é essa aqui Quem que é essa aqui É Gali Essa aqui Você tomou um pau cara Nossa Magia de cura que acabou Dá uma olhada geral aqui Opa Penúltimo relatório É uma honra E um privilégio Ver esse irmão de Baal em ação O arranjo para seu último assassinato qualificado É brilhante e meticuloso Depois de seu auge inevitável Ficarei lisonjeado De me juntar ao tribunal do assassinato Para aclamar dolor Como assassino profano Ué como que ela viu Onde que essa mulher tava Porcaria mulher Sai daqui Uma chave Olha Traje angelical Túnica elegante Oh meu Deus mano Olha essa merda aqui galera Impressione o tribunal do assassinato Nossa Nossa Essa cura eu nunca achei Adaga mais dois Dolor Amaros Oh Ao acertar um crítico com essa arma Causará mais sete de dano Interessante É... Não Furtividade Olha a porta dimensional Essa botinha aqui é boa hein Hum O texto a seguir foi impresso em desalinho numa página rasgada e ensanguentado com o título de tema Fúnebre do assassino profano É um poema É um poema? Manchas de sangue ocultam a última palavra do poema É um poema Não quero nem lema Tá mas atualizou e ó Dessa vez Eu salvei o cara Olha só É uma mente depravada recorre a coisas terríveis infelizmente sim eu estava atrás dele havia um bom tempo Verdade Então você está feito de coisas terríveis do que eu, amigo Eu confesso Isso me terrifou de grande Você pode imaginar Se vestir completamente em rodo Pelo menos Obrigado Você sempre tem a minha gratidão mais humilde E um desconto mais genérico Na minha roupa Ó Bacana Bom te ver de bom humor Fígaro No face de tanto horror Eu não vejo que eu tenho muita escolha Agora Como posso te ajudar hoje? Eu vendi tudo e tudo necessário para cultivar sua continência O melhor que você vai encontrar em Bouldersgate Certamente melhor do que qualquer droga que você vai pegar em correntes Muito bom, senhor O que ele vende? Eita moleque Nossa, o que eu tanto queria roupa Roupa íntima Pô, não tem nenhum é... Alguma lingerie da hora para um Brauma aqui Deixa eu ver isso aqui, mano Inspiração Inspiração Tapa no visual Hahaha Sério? Da hora Essa aqui a gente já conhece Traje noturno descolado Ó Interessante, né? Olha isso aqui Roupa íntima Ah Essa eu quero ver Mas não em mim, né? Eu sou macho, né cara? Não Brauma Pode vender essa porcaria Pode vender essa porcaria Pode vender também Ué Foi concluído? Caramba Foi concluído, mas não marcou aqui para mim, cara Aqui, ó É isso aqui? Missão concluída Aqui, ó Caramba, que loucura Liberte a conselheira Tá Bem Importante que a gente conseguiu completar essa missão Não, olha esse vestido Como que eu compro esse vestido aí? Haha O Knight Peraí, mano Eu viajo, né? Pô Teria que dar para a gente ver, né mano? Traje Tinha que estar assim Vestido Não é? Não é? Não acredito que ele não ia voar Tá Eu sou muito feliz Isso aqui a gente viu Uma chave Peraí Tá Tem nada Sobe lá em cima pra gente ver Pô, muito louco, hein Será que pode ter algo interessante aqui? Não, é muita gente, né? Peraí, peraí, pelo amor de Deus, cara Sai daqui, mano Sai daqui Tá salvo, né? É tipo o quarto dele aqui? Uau, que bonito, né? Uma chave ali Esse é o baú dele? Figueroa, desculpa aí, cara Roubei algumas coisas Mas já estou saindo, mano Bora, 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 bora Corre, corre, corre Fechou Aê Cadê o Knight? Junto, pessoal Pode vir, galera Tá, então essa missão a gente completou Portão de Baldur Eita, de novo Ah, tá A gente não pode passar aqui O menino Tem um rato ali? Peraí Peraí, isso aqui dá missão pra gente Algo assim, lembra? Deixa eu ver Problemas com ratos Por enquanto nada atualizou Tem um ratinho aqui? Eu tenho poção, não tenho? Ué, não tenho No esgoto? Ó, uma notícia importante Talvez, não é? Ok Ué, só porque eu quebrei? Ah, mentira, moleque Seu merda Bastião Ó, galera Eu vi um monte de gente aí Ruxando o jogo pra zerar, mano Como assim, né? Um monte de youtuber aí Que estava gravando Tá ruxando Ruxou o jogo Muita burrice Deve ser agenda também, né? Ah, eu quero jogar outro jogo logo e tal Né? Aí, vai lá e ruxa o jogo Sei lá Que? Miconidio Ah, ele é viciado Entendi Eu acho que eu tenho Mano, como assim? Achei que era uma missão Esse merda ficou falando Que nem um merda Confraria Ai, que legal Hombre eterna A gente passou por lá É muito da hora, né? Eu gostaria de virar membro Encontrei dois dos seus pesquisadores em Umbra Eterna Blurg e Omelon Membro? Não é possível? Por quê? Ah, entendi Ah, entendi Legal O que é isso? É, portanto, dá-lhe muito tempo para preparar a sua tese de admição A brisca 30,000 palavras deve ser mais do que suficiente Ok, olha, mentira, ganhei um ponto de inspiração tipo do nada, mano. Legal, sai daqui vagabundo, muito interessante, uau, aqui a gente foi, aqui não, mano, é enorme, enorme. Bomita ela, aqui é uma varanda que dá para a praça principal, embaixo tem uma passagem. Muito bem construída a cidade desse jogo, impressionante, impressionante. Não me canso de falar, ó quem tá aqui, mano, olha quem tá aqui. É, cadê o Omelon? Hum, achei que eu estivesse realizando pesquisas em Umbra Eterna. Eu me tornei quase especialista na minha larva desde o nosso último encontro. Em campo, procurando mais questões para estudar, mas ele já foi embora por mais tempo do que eu acreditava. Depois de observar a natureza da sua espécie de Tadpole, nós sentimos que seja legal de reportar para a sociedade. E eu vou encontrar ele, para onde ele foi, é, talvez o Omelon prefira trabalhar sozinho, dada a conexão dele com o assunto... Recupere Omelon, aí, ó. Sério? Eu tenho a impressão de que era intencionalmente mantendo a hipótese de mim, como se mesmo que a teoria seria suficiente para me colocar em perigão. Por que isso seria? Eu só posso teorizar a mim. É mais fora da minha área de expertise. O Omelon é, provavelmente, seguro e bem, e simplesmente absorvido em trabalho. Ok. Você tem alguma coisa para trocar? Naturalmente. O Underdark nos ofereceu com algum salvagem mais inusual. Há bastante para manter um inquirinho em mente, ocupado. A velocidade de movimento do portador não sofre impedimento de terreno difícil. Muito bom. Raio ardente? Não. Tirania, e esse cajado aqui, hein? Pera. Cavaleiro místico ou arma de pacto de um bruxo? Ah, tá. Não. Ah lá. Dispara um dardo adicional ao conjurar míssel mágico. Quando o portador obtém carga elétrica, também ganha 3 pontos de vida temporário. Não. Esse aqui não era meu? Cajado. Cajado. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é bonzinho. Mas eu acho que só... Tá aí. Esse aqui pode vender. Pode vender. E quem que é esse aqui? Professor? Ah, é? Então tá, né? Ah, é? Então tá, né? Pegamos uma missão então de encontrar o malucão, mano. Aí, galera, ó. Que lugar que é esse aqui? Aqui está trancado. Aqui também. Essa rua aqui eu não sei pra onde dá. Tem uma ponte aqui. Pera aí, galera. Muita calma. Ah, é aqui. Vem aqui então, vai. Figo? Tchau. 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 Você parece que você tem que ser muito assustado. O comandante mantém uma casa aberta. Então você pode passar. Eu não sou um centipede. Eu sou um guarda. Legal. Eu sou o filho dela. Por que esse lugar precisaria de druidas? É uma casa no meio da cidade. Ah, interessante, curtir. Quem é a sua mãe? Mentira. Eu não acredito. Mano, eu não acredito, a Jaira. Estranho, hein, galera, isso aqui, hein? Hum. Somos amigos, talvez não tão íntimo quanto eu esperava. Ela nunca falou de você. Que? Traga ela pra cá. Doppelganger de novo, eu tenho certeza, hein, molecada? Hum. Ó, colocaram um item ali. Mas peraí, ó. Pra não dar merda, né? E se a gente for lá pegar a Jaira? E aqui? Espaço para fixação. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá pegar a Jaira, galera, pra ver o que vai dar? Estranho, né? Estranho, né? O que é isso? É um cara? Tati? Ah... Tem um diário. O que que é isso aqui? Desaparecimento nasci... Faz o seguinte, ó. Só pra gente ver, mano. Estou muito... encacucado com isso aqui, cara. Tem que vender isso aqui, né? Não, tudo bem. Não tem problema. Eu acho que é doppelganger. Eu acho. Cadê ela? Jahira. Então, tira o... Usar a marca... Cadê ele? Complicado, hein, mano? Cadê o cara? Ah, eu posso testar na Jahira? Aquelas roupas que eu peguei, né? Peraí. Como ela é bonita também. É... Deixa eu ver. A gente pegou... Essa calçola. A gente pegou... Isso aqui. Só? Não tinha mais um. Isso aqui. Que isso, Jo? Tá, upa, já, vai. Nível 6? Raio solar. É, eu acho que isso. Ó. Caramba, que muito louco. Deixa eu ver. Ah, é que ela tá velha, né? Não, mas ficou bonita a roupa, hein? Imagina isso aqui. Na bonitona aqui, hein, moleque? Haha, não é? Ah lá. Ficou muito louco também. Curti pra caramba. E esse aqui? Era o dela e... Ô, louco. Cê tá maluco, cara. Cê tá maluco, cara. Tá aí, mano. Tá aí. Ué, jogo. Equipa aí nela? Não, não... Ué. Cadê a roupa dela? Passei pra lá sem querer, né? Eita, Night. E esse traje noturno? É verdade. Ué, não passou... Bonito também, hein, mano? Deixa nela aí. Tá aí. Então, Jahira, vamos? Com nós? Ela está pesada? Por que, Jahira? Ah, isso aqui eu peguei pra vender, né? Pode crer. É... Volta pra cá. Aí. Vambora. Olha... Ah, eu tenho que tirar essa máscara. Ficou horrível, mano. Hum... Pera... O que dizia? O que dizia? Como assim? O que aconteceu lá fora? Eu consegui minha pele salvada por aqui. Nós chegamos para levar a luta para o culto. O que é exatamente por isso que vocês todos não podem estar aqui. Por quê? Você planeja ganhar, não é? Você é a pessoa que salvou a nós, então me diga. Nós estamos todos desesperados? Vocês deveriam escutar a sua mãe. Então, luta. Isso é o que todos vocês heróis e harpers são, não é? Você... Você é uma garota muito irritante. Não. Isso não é sua casa, lembra? Não. 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 Continuaremos a exploração e a história do jogo na próxima gameplay, deixa um gostei que ajuda muito e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho